Fala, fala seus malucos deles, segurando a garrafa de mito é nóis, seja me vindo ao novo canal do Gameplay B4. Há algum tempo, né, por causa que eu, meu celular A10 não funciona por causa que tá lagando muito. Então, comprei um novo celular chamado Samsung Galaxy A22, ele é muito bom, e na última vez eu gravei, tipo, agora, no ao vivo, né, aí tipo, ah, eu quero gravar o vídeo, né, aí Deus, aí Deus, né, fez meu like por comprar meu celular novo, aí graças a Deus. Agora eu vou jogar esse novo Pop Playtime, né, lançou agora, só que no celular tá em Google, né, no Google, só que não deu certo, né, vamos ver isso aqui. Agora vamos apertar aqui o Play. Capítulo 1. Negócio de pessoas desaparecidas só tem inglês, português não tá, não. Com ponto. Agora vamos prestar minha atenção nesse vídeo que tá falando. Você vai ver Você vai ver A mostro incrível doll Ever inventada Seu nome é Poppy E ela é a primeira Dola realmente inteligente do mundo Uma garrafa pequena pode falar com ela Poppy dá respostas Ela é a primeira Dola realmente capaz de ter uma conversa com um filho Hard to believe Just watch Agora dá pra entender isso, né Bom, já que já ouviu falar de Pop Playtime, né, alguém jogou PC Dá pra entender muito bem, alguns conseguiu traduzir o que ele tá falando, né Então vamos jogar aqui o Play, mas ele vai demorar de carregar Ele demorou uns 20 segundos Então vou pausar aqui pra continuar, tá bom, gente? Tá aqui, galerinha Olha só esse lugar E meu celular, né, novo já Pra quem que não sabe A22 Ele tem um arquiteto por 64, né Do Bit 64 é aquele arquiteto Pra verificar o sistema Essa aqui é uma geração nova Do A2 E esse gráfico ficou lindinho, né Por causa do Pop Playtime Tá muito igual, né Vamos apertar aqui E verificar aqui Ó, tá muito bem Oi, meu nome é Leipierre E eu sou o Head of Innovation aqui At the Playtime Co Toy Factory Se você vê isso, você está tresspassando Sim, nós jogamos essa pequena tape Quando nós fechamos a fábrica Então, tresspasser Só para você ter consciência Agora, vamos Agora, vamos Agora, vamos Vamos E Vamos Olha Você está muito bem Agora, vamos Então, você tem Minha 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 Eu espero que você esteja certeza de que o que você está fazendo seja valioso. Até acabou. Puxa o bocheto. Ah, para você puxar, né? Puxa. Legal. Olha o que você já viu, né? Eu vou pular essa parte que eu não vou só terminar, tá bom? Pronto, galerinha. O vídeo já acabou, né? Esse negócio aqui. Agora vamos pegar esse novo aqui, ó. Agora vamos ver aqui, ó. Você segura. Caraca, tá muito igual. Ó. Ó, tá muito igual, ó. Olha o chute. O cara voou. Caraca, o cara voou. Nossa. Esse gráfico tá muito doido, hein? Eu conheço essas luzes para essas luzes do... Aquele lá do jogo de Roblox, né? Aquele jogo detalhado. Opa. Ah, é. Para agachar? Ah, ele agacha. Agora... Agora... Olha que legal. Agora vamos apertar esse negócio aqui. E esse negócio que tá carregando, eu vou pular essa parte, tá? Pronto, galerinha. Já carregou aqui. E como que vai ficar o... Nossa. O carrão do... O carrão do... Playtime. Olha! O Gui Hogi. Clássico dele. Musiquinha. Tem mesmo? Ah, tá. Hum. Ó. Ruggerugger de 1984. Hum. Não, 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 não. Peraí que eu tinha uma foto só que não dá. Ai! Vai cagar. Que isso, velho? Caraca. Agora vamos ver aqui. Agora vamos pegar a chave dele. Aqui. Pronto. Agora é um... Tem um DP aqui. Agora vamos abrir esse... Power. Pronto. Aê! Boa! Agora... Como que a gente vai puxar, né? Ó. É clássico. Pronto. Voou até longe. Nesse banquinho. Ó. A física do jogo é real. Pop... Anti... Top player. Ó. Sei bom falar inglês, mas não muito. Ok. Vem. Vem. Aqui. Aqui. Vem. Vem. Não sei por causa. Ó. As luzes não tá ligadas aqui. Por causa que tá desligada. Uma pessoa tentou aqui uma hora. Não deu certo. Aí calma. Eita. Aqui. Vai. 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 Pronto. Deu. Vai. 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 Pera. Calma aí. Vou vigiar o Hulk aqui. Se ele sair eu tô ferrado. Ó. Ó. Já saiu. Já saiu do local. Ó. Viu que ele sumiu. Que a gente não tava vendo. Olha só. Sumiu ele. Ó. Pop. Pop. Não. Só playtime. É. Com o ponto. Agora vamos ver aqui. A gente tá zerando esse jogo. Pessoal. Cara. A física do jogo é muito mais realista. Ó. O bracinho dele ó. Bem devagar ó. Hum. Hum. Caraca. Que legal. Que isso velho. Nossa que legal. Gostei. Ó. Essa parte vai demorar. Então eu vou pular aqui. Galerinha. Eu voltei aqui. Vou olhar pra trás. Se o Hulk tá me perseguindo. Vamos lá ver. Ó. Bem devagar. Bem devagar. Eu acho que não. Acho que não. Vem. Não. Eu pensei que ele tá me vigiando esse tempo todo ó. É. Muito estranho. Porque o Hulk Hulk. Ele tá me espionando. Quando eu ligar a sinergia. Aí vai ficar mais estranho. Agora eu vou vir aqui. Ó. Esse aqui é clássico. Já ouvi falar dos Youtubers. Agora a energia ó. Os blocos. Ó. Vou pular essa parte. Eu só vou. Completar essa caixa. Pra zerar esse jogo. Tá bom gente. Galera. Eu já completei. Opa. Fechou sozinho. Eu acho que o Hulk Hulk vem aqui. Eu acho que o Hulk Hulk. Ele tá me vi. Ele tá me espionando galera. Isso é muito assustador. Vai. Opa. Boa. Nossa. Velho. Tá muito igual. Esse gráfico dele é muito top. Uma pessoa que criou esse jogo. Me dá de parabéns pra ele. E deu certo. Essas vezes fica muito forte. Ó. Chega no braço. Pronto. Leva um dano. Não leva não. Pronto. As duas. Clássicas das mãos. Vem aqui. Sai daí Caixa. Física do jogo. Vai. Foi. Carrega. 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 De novo. Abriu galerinha. Agora vamos. Agachar aqui. E vamos lá. Mano. A física do jogo tá muito real. Olha só. Será que pega a minha mão? Pega a minha mão. Olha. Que legal. Ele roda. Que legal. Agora esse aqui é o clássico. Galerinha. Ó. Pegar essa energia. Ó. Você pega ele. Ó. Pegou. Pegou. Vai bem aqui. E você aperta. Clica em ok. Nossa. Fiquei bom nisso. De novo. Galerinha. Eu vou até aqui. Alguns. Vocês já sabem como ligar né. Passar por aí. Por esse. Luto né. E estamos aqui. Numa fábrica. Ó. Mac. A friends. Cria seu próprio amigo. Ó. Não tem como ligar energia. Precisa da energia. Precisa da energia para ligar. Então. Isso é clássico. Agora. Vamos lá. Para ligar energia. A gente vai zerar o vídeo. Não sei se vai dar certo. Para eu gravar isso tanto aí. Hein. Galerinha. Então. Puxar esse negócio aqui. Ó. Tô puxado. Isso aqui é clássico. Eu não vou mexer isso não. Vou mexer assim. Mas eu vou. Pular essa parte né. Por causa que. Ah. Não. Pular não. Vou continuar esse vídeo. Agora. Vamos continuar essa busca. É missão possível. O que fez você trabalhar na Playtime Co. Factory? Jogar com toys quando eu era jovem. Foi tão mágico. Eu poderia ir direto do meu quarto do quarto. Para qualquer lugar do mundo. Foi tão ótimo. E. Estar capaz de trabalhar em uma fábrica de toys. Um lugar que pode proporcionar crianças com aquela mesma experiência. É uma ótima sensação também. Às vezes. Eu realmente. Eu realmente. Eu realmente. Eu realmente. Eu queria ir embora. Para ser um filho. Eu quero dizer. E é estranho. Porque. Adults são apenas crianças. Mas mais velhos. Eu não acho que. Certo? Eu acho que estamos meio que afetando. Tá certo ou tá errado? Vem. Ó. Vai. Não. Primeiro você tem que vir aqui. Vem. Vem aqui. Ó. Foi. Agora. Não tente cair. Aí. Boa. Missão possível. Vai. Você acha que eu vou levar dano? Ah não. Vem. Vou levar. Vem. Ah não. Não tem dano. Vamos lá. Será? Vamos lá. Pronto. 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 De novo. De novo. Agora. Esse é o clássico. Vai levar o susto. Pronto. 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 Vai. Acabaixa. Ai. Ai meu deus. Tem da galerinha. Descadão. Vai. 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 Homem. De novo galerinha. Foi galerinha. Que coisa. Tô voando Olha o jeito que ele caiu Olha o jeito do sangue dele Caraca, ele caiu Agora como se explica O novo capítulo 2 O cara vai fazer ainda No novo capítulo 2 Agora vamos continuar aqui Aí a gente vai dar um final feliz Bye bye Ó A flor vermelha É muito assustador ver ele pro perto Agora Vamos encerrar esse vídeo Encerrar de vídeo Foi Ó galerinha Uma sala Né Essa Sala Agora vamos Até lá Pra descobrir qual é o final Vamos 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 dar um Então Vamos lá Então Bye bye Ó Pop E Puxa Você abriu a minha caixa Nossa Então Esse foi o vídeo Galerinha Encerrando O jogo Do Pop Playtime Foi criado Por uma pessoa Que eu não sei Né Que eu descobri isso agora Então Se inscreve no canal Ative o sininho De modificações Do gameplay B4 Então é isso Eu amo todos vocês Do fundo do coração E tchau Tchau